A gente inicia mostrando como foi a derrota do Atlético ontem para o Cruzeiro. Em menos de um minuto, o lateral Brian acertou a trave do goleiro Marcos. Digão fez ótimo lançamento para Rafinha, que alcançou e cruzou o rasteiro. Depois de duas tentativas, a bola sobrou para Arrascaeta abrir o placar. Jogada envolvente do time mineiro e o primeiro gol da partida, Arrascaeta. Ele de novo, o 10 do Cruzeiro, levantou na medida para Rafael Marques. No cabeceio, a bola passou tirando tinta. O volante Nonoca deu um passe perfeito para Rafael Sobis e o atacante não desperdiçou. Na saída de Marcos, Rafael Sobis fez o segundo, ampliando o placar no Olímpico, Cruzeiro 2 a 0. Isso com 21 minutos de jogo. O time mineiro era dono do jogo. E depois da boa jogada de Lennon, ex-John Lennon, Rafael Marques quase ampliou. E só aos 28, a primeira chance do Dragão. Chute de Andrigo, grande defesa de Rafael. Andrigo teve outra boa chance, mas chutou nos braços de Rafael. E o Atlético começou com tudo o segundo tempo. Jorginho fez bela jogada e tocou na medida para Luiz Fernando soltar a bomba e diminuir o placar. Gol que dá esperança de reação. Cruzeiro 2, Atlético 1. Paulinho acertou a trave e a bola ainda tocou nas costas de Rafael. Faltou pouco para o empate. Outra grande chance, Gilvan de cabeça, também ficou no quase. Aos 23, William Alves chegou a marcar. Só que a arbitragem deu impedimento do zagueiro. Pressão total do Dragão e Luiz Fernando finalizou à esquerda de Rafael. No contra-ataque, Rafael Sobbs para Rascaeta, que perdeu a chance do terceiro. E o jogo terminou. Cruzeiro 2, Atlético 1. Difícil reagir no campeonato assim? Lógico que se a gente jogar o primeiro tempo que a gente jogou hoje, vai ficar muito difícil. Mas a gente tem que servir de aprendizado, tudo isso. E mudar. Treinar durante a semana, firme e forte. Contra o Havaí lá e para o Tudonado. Tem que ganhar o jogo lá em Florianópolis de todo jeito. Importante para nós, para tirar três pontos hoje. O time foi bem. Vem aqui, um campo muito difícil e tirou três pontos muito importantes. Faltou o Atlético jogar no primeiro tempo. Nós não tivemos intensidade, nós não tivemos encaixe de marcação. E isso gerou essa superioridade do Cruzeiro no primeiro tempo. E no segundo tempo, na minha opinião, nós somos muito superiores. Porém, não conseguimos reverter todo o nosso domínio na quantidade de gols suficientes para pelo menos igualar o placar. Mano, em algum momento da partida, você viu a vitória ameaçada ou o jogo teve sob controle? Não. Segunda parte do jogo, principalmente do meio e para frente do segundo tempo. Ou, principalmente, depois do gol marcado pelo Atlético. Nós demos muito espaço, né? Nós demos contra-ataque ao Atlético. Nós estávamos ganhando de dois a um e demos o contra-ataque umas dez vezes. André, na sexta-feira aqui você estava todo animadinho. Atlético é a sua chance? Não sei o que tem e tudo mais. É a chance do Atlético, né? Enfrenta um time alternativo, um time misto da equipe do Cruzeiro, que com certeza é inferior ao time principal do Cruzeiro. Então, era a oportunidade para o Atlético vencer o jogo. E o segundo tempo que o Atlético teve nessa partida contra o Cruzeiro, demonstra que ele tinha condições de vencer. Mas não conseguiu. Mais uma vez, o Atlético se dá mal contra equipes que colocam reservas, justamente porque estão enfrentando o Atlético, o lanterna do campeonato. O John Lennon dá conta, Zé Roberto? Ah, tem muita força, né? Como dizem os profissionais do futebol. É um jogador muito forte, muita velocidade. Ele melhorou na época do Vila e do Atlético até agora? Até ontem? Melhorou. No Vila ele mostrava muito potencial, né? Tinha muito potencial, muita velocidade. Chegou a jogar no Botafogo, depois teve uma grave contusão, ficou um tempo desempregado. Ficou aqui em Goiânia e tal. E depois ressurgiu lá no futebol gaúcho para chegar agora ao Cruzeiro e ter aí a maior oportunidade da carreira. Ele está muito bem fisicamente e ontem se movimentou muito bem no Olímpico. Evandro, outra derrota que é um balde de água fria, né? Depois da tentativa de sequência do Atlético. Não dá para acreditar mesmo no time do Atlético. Não dá para acreditar. O time vem de sete pontos nos últimos nove disputados. E chega aqui e tropeça, assim como tropeçou em times mistos. Do Santos, do Botafogo, do Grêmio, Atlético Mineiro. Todo mundo que vem aqui com misto não perdeu para o time do Atlético. E os jogadores do Atlético têm que saber de uma coisa. Na situação que se encontra, esse tipo de jogo. Está certo que o time está numa maré que parecia melhorar. Parecia melhorar com a vitória contra o Corinthians, empate aqui com o Bahia. Vitória contra a Ponte, vitória convincente contra a Ponte. Aí chega aqui com o time do Cruzeiro e parece que os caras cresceram. Agora a torcida parece que não engole mais essa história do Atlético ganhar um ponto fora. Ganhar um jogo fora, ganhar outro. Porque não comparece, gente. Cinco mil pessoas antes... Eu não fui no estádio, mas me parecia que tinha mais gente do Cruzeiro que do Atlético. Tava, tinha muito cruzeirense. Dá para ver pela cena. É cinco mil pessoas para um jogo de um time que está tentando se reabilitar. Se o torcedor não vai na hora da boa, na hora de abraçar o time, não vai também. Ou é porque o torcedor do Atlético é apenas e tão somente esse. Mil e quinhentos. Então não dá para entender. E também tem uma coisa, né, Evandro? Se o time for rebaixado, eu acho que o torcedor tinha que curtir um pouco mais a Série A. Tinha que comparecer. Jogo de Série A, o Atlético está na primeira divisão. Ah, vai cair? É coisa do futebol. Cai no ano que vem, sobe no ano seguinte. O Atlético, se ele for rebaixado, ele sai esse ano maior do que ele entrou. Mais experiente, mais estruturado, sabendo como tem que fazer da próxima vez que for para a primeira divisão. E o Walter fez falta ontem, Zé Roberto? Fez muita falta, né? Muita falta porque o Alisson o substituiu e mal pegou na bola. Muito diferente a postura dos dois jogadores. O Walter super participativo, se movimenta, pega na bola toda hora, protege. Sai rapidamente, já gira em cima do adversário. E o Alisson, ele quando dominava a bola, ele não conseguia sair da marcação. Levava falta, porque era para iniciar o contra-ataque. Era lá no campo de defesa do Atlético. Quando ele mais participou do jogo. E aí, ele não conseguia sair da marcação. Uma falta, duas faltas, três faltas. E o jogo para ele se resumiu naquilo. Não teve nenhuma bola para que ele pudesse finalizar. Então, o time sentiu muito a falta do Walter. O Jorginho, acredito que tem que ser titular na equipe atleticana. É um jogador que não pode ficar fora do time, como não pode ficar o Luiz Fernando. Camisa 10 agora. Três gols em três jogos. Evandro, o que você quer acrescentar sobre a derrota do Atlético? Mais alguns detalhes aí. Por exemplo, volta o Walter, mas perdeu um zagueiro bom o Gilvan. Perdeu o Jonathan também. Não, o Jonathan foi um erro. Ele está com dois cartões agora. Mas também não ia alterar nada. Jonathan e André Castro, praticamente a mesma coisa. Agora, o Gilvan faz muita falta. Líder do time, bom jogador. Deve entrar o Eduardo Bauerman. Que não é tão bom, tão eficiente quanto o outro. Agora, tem outro detalhe. O Atlético vai pegar um time que é igual a ele mesmo. O Havaí. Que ganha fora e tropeça em casa. Então, acho que se tiver a combinação que vem tendo. O Havaí jogar mal em casa, o Atlético jogar bem fora, é possível vencer. E pior para o Atlético. Por quê? Havaí ganhou, vitória ganhou, São Paulo empatou. Havaí empatou, vitória ganhou, Bahia ganhou. São Paulo empatou, Chape ganhou. Ficou tudo ruim para o Atlético. Eu não sei se você tem uma matéria aí do João Bahia Arantes. Tem? Não. O João Bahia Arantes ontem apelou, pelo amor de Deus. Um homem deputado, respeitado, questionado. Lá na rádio 730, pelo Arthur Magalhães. Ele largou a lenha no ato da partida. Incoerente. Porque ele falou assim, ó. Ele não teve, não foi decisivo para dizer, ele deu um pênis que não deu. Quer dizer, ele tecnicamente não teve problema. Mas ele é cínico. É safado. É isso. Poxa, para que isso? Para que isso? Chamar o cara de safado, mau caráter. Chamou o cara de tudo quanto é nome. E o cara não teve nenhuma influência no placar do jogo. O Heber Roberto Lopes. É, que é bom árbitro. São Paulo, mas ele é cínico. É, teve uma falta lá que ele podia dar e não deu. Ora, meu Deus do céu. O deputado João Bahia Arantes é um cara que eu tenho o maior respeito por ele. Eu, não vou falar pelos outros. O cara atuante no time do Atlético. É ele, o Adson Batista, hoje, que fazem tudo no time do Atlético. Não é o Barão, mas alguns que ajudam lá. Mas ele tem que se controlar emocionalmente, até para evitar uma confusão, um processo depois. Pois.